Nesse vídeo, eu vou lhe mostrar outras dicas e funções que o Galaxy A71 tem. Lembrando que esta é a parte 2 sobre o assunto. Caso não tenha visto a parte 1, eu vou deixar o link na descrição para você poder ver. E se você não tiver o Galaxy A71, fica tranquilo. Muitas destas dicas aqui servem para outros modelos de aparelho. Agora, vamos para as dicas. A primeira dica que eu quero aqui passar é sobre o som. Aqui no aparelho, você consegue modificar, alterar para cada tipo de atividade o som que irá emitir o volume dele. E eu quero aqui mostrar para vocês como vocês fazem. Você clica na área aqui dos botões de volume. Pode ser para cima, para aumentar ou para diminuir. E você clica aqui nesta areazinha que aparece ao lado. Você clica nela e, olha só, aqui ele abre os formatos de sons que tem no aparelho. Opa, vou voltar aqui novamente. E entre eles, nós temos aqui o toque. Nós temos aqui a mídia, que é música, que é no YouTube. Seja o que for, as notificações. E você consegue aqui manusear e aumentar ou diminuir conforme o seu agrado, conforme a necessidade que você tem. Uma outra maneira que você pode acessar esta área é vindo em configurações. Depois você vem em sons e vibração. E aqui nós temos a área volume. Você clica em volume e você consegue fazer tudo isso. Só que lá em cima é de uma maneira bem mais rápida. Beleza? Agora vamos para a próxima dica. A próxima dica é para você conseguir proteger o seu aparelho de toques acidentais. Como, por exemplo, às vezes deixar o aparelho dentro do bolso com a tela ativada. Para você acabar sem querer clicando em algum tipo de aplicativo, você consegue, no aparelho, configurar para que o toque acidental diminua. Você vai em configurações. Você vem em depois visor. E temos aqui proteção contra toque acidental, aqui bem embaixo, quase no fim da área. Está vendo? Aqui na opção tem aqui, proteção contra toque acidental. Aqui no aparelho já está ativado. Então, se você quiser, ative aí também. Agora, a próxima dica é para voltar para que você não quer. Quando você estiver vendo algum vídeo, você estiver olhando o aparelho, ele não acabe desligando sozinho. Tem como você configurar o aparelho para quando você estiver olhando diretamente para ele, ele entenda que é para manter com a tela ligada. Para isso, você vai em configurações. Depois, você encontra a área de recursos avançados. Vem em movimentos e gestos. Há bem aqui, ó. E você tem aqui a área onde informa. Para você, bem aqui, ó. Suspensão inteligente. Você está vendo que o meu está ativado. Neste momento, eu não estou olhando diretamente para o aparelho. Ele não irá reconhecer pela câmera frontal que eu estou olhando diretamente para ele. Mas, com essa opção ativada, todo momento em que você estiver olhando alguma coisa no aparelho e ele perceber que você está diretamente olhando para ele, ele vai continuar com a tela ativada. É bem legal mesmo essa dica. Então, caso você queira, clique e marque esta opção. Uma outra coisa bem legal, talvez se você acaba ficando muito tempo vendo vídeos, jogando no WhatsApp e não quer que isso aconteça tanto, existe uma função que você consegue equilibrar, controlar o período que você deve ficar em um aplicativo. Para isso, para você acessar esta área, você vai em configurações. Depois, você encontra a área de bem-estar digital e controles parentais. E, por fim, temporizadores de aplicativos. Mas, olha só, antes de eu clicar em temporizadores, você consegue perceber que o tempo em que eu fiquei utilizando o aparelho, quais foram os aplicativos que eu mais utilizei neste curto período de tempo. E, assim, vocês conseguem ver quanto tempo você está passando em cada área. Mas, aqui em temporizadores de aplicativos, você, além de ver tudo isso, você consegue definir tempos para você conseguir usar aquele aplicativo. Ele, então, irá perceber, está usando muito, está usando pouco. Não, perdão, você está usando muito, né? Porque esse é o foco dele. Então, você consegue aqui configurar conforme a sua necessidade, beleza? Agora, vamos para a próxima dica. Olha só, essa dica também, eu já, não sei se vocês já viram, né? Mas, eu tenho o primeiro vídeo, a parte 1 deste vídeo, eu vou deixar até aparecendo aí na tela para vocês, para vocês, caso queiram acessar quando acabar esse vídeo, vai aparecer aí para vocês, que eu falei algumas coisas referentes à tela, à imagem, para não incomodar tanto os seus olhos. Mas, eu quero dar aqui uma dica que eu acabei não dando no primeiro vídeo, que é a opção do modo noturno. Você consegue deixar este aparelho no modo noturno, e eu irei mostrar agora aqui para vocês. Você vai em configurações, depois você vem na área, você encontra aqui a área divisor. E, aqui já dentro da área divisor, você percebe que tem a área modo escuro. Ao você clicar para ativá-la, está vendo que o aparelho já mudou totalmente a sua interface? Ele ficou agora com um aspecto escuro, fazendo com que a sua luz não agrida tanto os seus olhos. Eu irei voltar para o formato normal, para melhor ter a luminosidade aqui no nosso vídeo. Tá bom? Então, agora vamos para a próxima dica. Agora, aqui, a próxima dica que eu quero aqui te passar é uma dica excelente. É uma dica fenomenal. E olha só, ela não funciona só aqui no Galaxy A71, não. Ela funciona em todos os celulares que tem. Não só em celulares também, ela funciona também nos computadores. Sabe que dica é essa? É a dica de você se inscrever neste canal. É isso mesmo. Se você é novo por aqui, vai, se inscreve. Não deixa de se inscrever, não. E curta, dá um like se gostar desse vídeo, beleza? Então, vamos para a próxima dica. A próxima dica é para você conseguir mostrar o de melhor do aparelho. Nós estamos falando do Galaxy A71, um aparelho que tem uma tela super AMOLED. Então, a qualidade de imagem dela é maravilhosa. E para você deixar a tela melhor ainda, com uma qualidade melhor ainda, existe uma forma. Você vai em configurações, entra na área de visor novamente, e nós temos aqui a opção tela vívida. Olha só, ela está bem aqui, em modo de tela. E olha só, aqui no modo de tela, eu tenho dois formatos. Eu tenho o modo vívido e o formato natural. Até falei modo vívido porque é o que eu já sempre lembro, é o que eu sempre utilizo. Aqui, neste momento, já está no modo vívido. Eu vou colocar aqui no natural. Talvez vocês não consigam perceber tanta diferença quando eu seleciono uma área ou outra. Mas você, tendo o aparelho em mãos, você vai perceber que no formato vívido, a tela fica mais viva. As cores ficam com uma qualidade bem superior ao formato natural. Mas a opção é você que escolhe, beleza? Só passando aqui a função para você. Agora, uma outra função bem legal aqui do aparelho é você conseguir duplicar os aplicativos. É isso aí. Você consegue duplicar alguns aplicativos dentro do aparelho. Para isso, você vem em configurações. Depois disso, você vem em recursos avançados. E, por fim, você encontra a área Dual Message. Está vendo? Quando eu clico aqui em Dual Message, ele me dá aqui as opções de aplicativos que eu posso duplicar. Aqui, no caso, eu já tenho duplicado para o exemplo, o WhatsApp. Mas tem o Facebook, Telegram, Message e talvez ainda muitos outros que não estão instalados no meu celular, que você consegue aí duplicar. Eu vou aqui agora abrir o WhatsApp, que está duplicado. Vocês conseguem perceber que existe uma certa diferença. O WhatsApp, quando ele é duplicado, ele vem com este símbolo aqui. Está vendo? Não fica no formato normal. Aí, eu vou clicar aqui nele para vocês perceberem. Não tenho conta, não tenho nada. Enquanto a minha conta pessoal está aqui também ativada no aparelho. Bem legal, né? Agora, uma próxima dica que eu quero aqui passar para vocês é sobre você ter uma pasta segura. Nesta pasta, ela fica totalmente privada e apenas você terá acesso a ela. Olha só. Para você conseguir fazer esta pasta segura, você vem em Configurações. Deixa eu voltar aqui para as minhas configurações. E depois disso, você vem em Biometria e Segurança. Aqui na área de Biometria e Segurança, você vai encontrar aqui a área de Pasta Segura. Você clica em Pasta Segura. O meu não está ainda ativado. Eu irei ativar aqui. Quando eu acabar de configurar, eu volto com vocês, beleza? O celular agora está configurado. Eu irei aqui mostrar para vocês o que acontece. Quando você instala o aplicativo, ele te dá esta opção agora aqui. Você tem agora um aplicativo mesmo de pasta segura. Eu irei clicar nele. Eu já havia configurado o meu formato de desbloqueio, que é por impressão digital. Eu agora desbloqueei e eu consigo aqui entrar na minha área segura, onde eu posso colocar ainda outros aplicativos. Aqui tem alguns e eu posso colocar outros. Eu irei aqui colocar como exemplo o meu WhatsApp. Eu aqui, antes de colocar... Deixa eu voltar aqui rapidinho e apenas mostrar. Está ativo, está vendo? Ele está ativo. E agora eu vou voltar na pasta segura. Para vocês perceberem que ao eu adicionar o WhatsApp, ele não estará mais ativo agora. Ele vai criar uma forma de um novo tipo de WhatsApp para um novo usuário. Olha só. Irei aqui adicionar e eu tenho aqui o WhatsApp aqui dentro. Eu irei agora entrar no meu WhatsApp dentro da pasta segura. E olha o que acontece. Ele irá mostrar para mim, para eu cadastrar um número e fazer todo um cadastramento para utilizar um número do WhatsApp dentro dele. E olha só, está vendo? Então vocês conseguem perceber que aqui a pasta segura, ele cria tanto um novo formato para aplicativos, como também não deixa ninguém mexer. Você consegue deixar aqui tudo certinho, sem ninguém poder mexer se não tiver a sua biometria. Outro formato que você aqui bloqueou o seu aparelho. Então é uma coisa também bem legal de se ter aqui a pasta segura. Tá legal, pessoal? Caso você tenha essas necessidades, então use aí. E aí, gostou do vídeo? Deixa nos comentários. Quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.